Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Música Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Mamãe, estou no acerto. Não. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês mais uma visita. E dessa vez, ela vem de onde, Isaac? Do Brasil. Isso mesmo. Elas estão vindo do Brasil. Quer dizer, elas já chegaram, né? Só que elas estão em outro estado, né? E vai vir para esse passear. E aí, vai vir me visitar. Então, ela é uma grande amiga de infância, né? Lá da rua onde eu moro, lá no Brasil, de Recife. E eu estou muito feliz. E, gente, você está vendo o que eu estou fazendo aqui? Dando um joinha, né, Isaac? Então, o que você vai fazer aí? Dá um joinha nos comentários. E se você ver o botão vermelho, aperta lá. Para ver nós nos fazer ficar junto com nós. E você pode achar a nossa fotinha no Instagram. É, nós também temos Instagram, né? E Facebook, né, Isaac? É, você pode achar essas duas fotinhas no Instagram e no YouTube. E no Facebook. E no Facebook. Também, um dia você pode ganhar uns plastinhos. Que depois de amanhã nós vamos fazer uns plastinhos. Gente, e aí nós vamos mostrar para vocês. Elas chegando, né? Elas já estão chegando aqui em casa. Eu, é, já é fim de tarde. Eu coloquei um pão de queijo no forno. Fiz um cafezinho. Umas bolachinhas. É só para a gente bater um papo mesmo. E eu mostrar para vocês a chegada dela. E eu estou mega, super, super feliz de receber elas na minha casa, né? Vindo lá do Brasil. Nosso Deus, é bom demais. A gente se sente até que está indo no Brasil por ver as pessoas chegarem aqui. Gente, eu quero te falar alguma coisa. Se você quiser botar um like no vídeo, você pode. E se não quiser, não precisa. Então, o Isaac, né, está radiante. Porque já recebeu a visita da titia Patrícia, né? E agora, a das meninas, né? Minhas amigas lá do Brasil. E eu louvo a Deus pela vida delas. E elas estão chegando aqui. E eu vou mostrar para vocês. E os dois nomes, e os dois nomes dos especials. Um é te chamar de titia... É, são três pessoas. Titia Danúbia, e a mãe dela, e outro especial que eu não sabe. A irmã. A irmã. É, elas são em três. Só que a filha mais velha é casada com um americano aqui, né? E aí, veio a mãe dela e a irmã dela passar dois finais de semana com ela, né? E eu louvo a Deus por isso. Porque cada conquista, né? Das minhas amigas também são minhas. E eu fico muito feliz, né? De poder ver que a mãe dela chegou aqui para visitar ela. E a irmã também, né? Eu, toda vez que eu falo de visita, né? Eu lembro da minha. E em breve, eu sei que eu vou ver minha mãezinha, né? Mas, vamos lá, né, gente? Nada de choro. Não, não, não. A tua casa é bem maior, né, do que... É, menina, aqui no apartamento tinha era bem escuro, né, aqui é bem mais claro, fica à vontade, gente. Ela tá emocionada também. Meu Deus, é porque... Sabe? Oito anos aqui, sem ver manhã, então. Tá bom, gente, vamos sentar, senão vai ser um chororô daqueles e não é conversa nada. A Análise tá ali, dormindo. Pode ir lá, na bagunça. Não, deixa ela acordar, deixa ela acordar. Não, eu vejo ela. Gente, essas aqui são minhas amigas lá do Brasil. Nossa, é como se eu estivesse revivendo tudo de novo, né? Nosso Deus, é emoção demais. Vai ser assim mesmo. Tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.